Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje comentaremos os exercícios referentes à aula de primeira lei da termodinâmica para volumes de controle. Esta aula é dividida em duas partes e primeiramente abordaremos os exercícios sobre conservação da massa. Exercício 1. Um aquecedor de água operando em regime permanente possui duas entradas e uma saída. Na entrada 1, o vapor de água entra uma pressão de 700 quilo pascal e temperatura de 200 graus celsius com uma vazão máscara de 40 quilos por segundo. Na entrada 2, a água líquida saturada a uma pressão de 700 quilo pascal entra através de uma área de 25 centímetros quadrados. Líquido saturado a 700 quilo pascal deixa o aquecedor no ponto 3 com uma vazão volumétrica de 0,06 m³ por segundo. Determine a vazão na entrada 2 e na saída em quilogramas por segundo e a velocidade na entrada 2 em metro por segundo. Para realizar esse exercício e também todos os próximos e como já apresentamos em aulas anteriores, primeiro identificamos se esse exercício é um sistema ou um volume de controle. A aula é sobre volume de controle, mas não basta responder isso. Por exemplo, na prova você vai precisar argumentar por que que neste caso é um volume de controle. E lembrando que precisamos sempre olhar para a fronteira e neste caso massa atravessa a fronteira, então é um volume de controle. Mas também não basta só responder o volume de controle, a gente precisa dizer qual que é o regime de operação, se é um regime permanente ou um regime transiente. Neste caso a informação já existe também no enunciado, é que é um aquecedor de água operando em regime permanente. Mas e se não existe essa informação? A gente precisa avaliar o que acontece com a variação de massa. Nesse caso a variação de massa seria o que? Igual a zero, porque a quantidade de massa que entra vai ser igual a que sai. Então o volume de controle em regime permanente. Mas se a gente observasse variação de massa, por exemplo, um processo de carga ou de descarga, então a variação de massa durante esse processo termodinâmico, então seria um volume de controle em regime transiente. Mas no nosso caso, desse exercício, então é o volume de controle em regime permanente. Próximo passo, localizar na tabela termodinâmica a substância de trabalho. energia. Neste caso, água. Listar os dados fornecidos para a entrada 1, para a entrada 2 e para a saída 3. Listamos, nós já temos algumas informações no enunciado sobre os estados termodinâmicos e aonde não há a informação a gente vai precisar avaliar qual que é o estado termodinâmico. Identificar o que deve ser determinado, neste caso, são as vazões máximas na entrada 2 e na saída 3 e a velocidade na entrada 2. Caracterizamos os estados termodinâmicos, por exemplo, na entrada 1, para a pressão de 700 kPa, a gente vai lá na tabela termodinâmica de água saturada e avaliamos qual que é o valor da temperatura de saturação para o valor de pressão de 700 kPa e comparamos com 200 graus Celsius. Então, essa temperatura de saturação é igual, é menor ou é maior? Certo? E aí, identificamos qual que é o estado termodinâmico e encontramos todas as propriedades na nossa tabela termodinâmica. Volume específico, energia interna, entalpia, entropia. Na entrada 2, a água líquida saturada, então, aqui nós já temos o estado termodinâmico, a pressão de 700 kPa, entra através de uma área de 25 cm². Então, aqui a gente já tem uma informação sobre a área dessa tubulação. Mas não trabalhamos em cm², precisamos converter essa área para m². E depois, nós temos aí que líquido saturado a 700 kPa deixa o aquecedor no ponto 3 com uma vazão volumétrica de 0,06 m³ por segundo. Nós não trabalhamos com vazão volumétrica, nós precisamos converter a vazão volumétrica para vazão mássica. E para converter a vazão volumétrica em vazão vazão mássica, precisamos do volume específico, ok? E após caracterizar aí os estados termodinâmicos, prosseguimos com os cálculos para a resolução do problema. Então, para resolver esse problema, a gente precisa da equação do fluxo de massa. Da equação do fluxo de massa, né? Então, fluxo de massa é igual a densidade vezes área vezes velocidade. Mas na tabela termodinâmica, nós não temos dados de densidade, mas nós temos dados de volume específico. E densidade é o inverso do volume específico. Então, vazão mássica é igual a área vezes velocidade sobre volume específico, certo? Então, a partir dessa equação, nós temos condições de determinar a vazão mássica no ponto 2, a vazão mássica no ponto 3, que é só converter a vazão volumétrica para vazão mássica. Então, a gente precisa do volume específico do ponto 3 para determinar a vazão mássica no ponto 3. Nós já conhecemos a vazão mássica na entrada 1, que é de 40 kg por segundo. E a partir do balanço de massa, né? Então, M1 ponto mais M2 ponto é igual a M3 ponto, porque nós temos duas entradas e uma única saída. Então, a partir da vazão volumétrica, calculamos a vazão mássica. Então, como conhecemos a vazão mássica na entrada 1 e a vazão mássica após sua conversão no ponto 3, nós temos condições de calcular, então, a vazão mássica aqui no ponto 2, na entrada 2, ok? E para determinar a velocidade aqui na entrada 2, também a partir da mesma equação, vazão mássica é igual a área vezes velocidade sobre o volume específico. Então, volume específico direto da tabela de água saturada, né? Líquido saturado a 700 quilo pascal e determinamos aí a velocidade na entrada 2. Exercício 2. Fluido refrigerante R22 entra no condensador de um sistema de refrigeração operando em regime permanente a 1.200 quilo pascal e 50 graus Celsius através de um tubo de 2,5 centímetros de diâmetro. Na saída, a pressão é de 1.200 quilo pascal, a temperatura vale 28 graus Celsius e a velocidade é de 2,5 metros por segundo. A vazão mássica de refrigerante é de 5 quilos por minuto. Determine A, velocidade de entrada em metros por segundo e B, o diâmetro de saída do duto em centímetros. Primeira avaliação, é um sistema ou um volume de controle? Um volume de controle. Por que é um volume de controle? Porque massa atravessa a fronteira. Regime permanente ou transiente? Neste caso, denunciado, há informação que é regime permanente. Mas basta avaliar o que acontece com a massa. Então, se a variação de massa for igual a zero, o que a quantidade de massa que entra é igual a que sai, é um regime permanente. Mas se a gente observasse variação de massa, nós chegaríamos à conclusão que seria transiente. Mas nesse caso, já existe a informação aí no enunciado. Após isso, vamos lá na tabela termodinâmica, o refrigerante R22, para a gente fazer avaliação e estabelecer qual que é o estado termodinâmico de entrada e qual que é o estado termodinâmico de saída desse condensador. Listamos as propriedades que foram informadas aí no enunciado. Entrada, pressão de entrada, 1.200 quilo Pascal e temperatura de 50 graus Celsius. E o diâmetro dessa tubulação de 2,5 centímetros. Então, se a gente for lá na tabela termodinâmica, do refrigerante R22, a 1.200 quilo Pascal, a gente vai lá na tabela, vocês vão ver que na tabela a gente não tem esse valor de 1.200, mas a gente tem o valor de 1,19 megapascal. Vocês são engenheiros, então 1,20 e 1,19, você vai considerar se os valores são iguais. Beleza? Os valores são bem próximos. A gente pode assumir que 1.200, ou no caso 1,20 megapascal, é igual a 1,19 megapascal. Para esse valor de pressão de 1,19 megapascal, a temperatura de saturação é de 30 graus Celsius. Mas o nosso refrigerante R22 está a 50 graus Celsius. Então, a gente chega à conclusão que o nosso estado termodinâmico é vapor superaquecido. Então, a gente vai lá na tabela termodinâmica de refrigerante R22 para vapor superaquecido e pegamos as informações que nós precisamos. Saída, tubulação de saída. Pressão, 1.200 quilo Pascal e a temperatura, 28 graus Celsius. Como acabamos de ver, para a pressão de 1.200 quilo Pascal, a temperatura de saturação, 30 graus. Nós estamos a 28, então nós chegaríamos à conclusão que temos refrigerante R22 no estado líquido comprimido. Aí você vai lá na tabela termodinâmica procurar dados de líquido comprimido. Aí você entra em desespero, porque não existe essa tabela de líquido comprimido para o refrigerante R22. Normal, acalme-se. Então, se nós não temos dados de líquido comprimido, a gente vai assumir os dados de líquido saturado. Ok? Então, a gente vai pegar os dados de líquido saturado para resolver esse exercício. Então, qual que seria o valor do volume específico que a gente vai utilizar para os cálculos? Então, o volume específico da nossa saída aí do condensador é igual a 0,000852 metro cúbico por quilograma. Ok? Como já foi dito, nós vamos precisar aí converter algumas das unidades, porque o diâmetro a gente não pode trabalhar em centímetros, a equação necessita desse valor em metros, e a vazão máscica precisa estar também em quilogramas por segundo, e nos foi fornecido a vazão máscica em quilogramas por minuto. Então, após realizar essas conversões de unidades, nós, para determinarmos a velocidade de entrada, vamos partir aí da equação do fluxo de massa, que é igual a densidade vezes área vezes velocidade de entrada, mas de novo, nós não temos dados de densidade, então vamos precisar do valor de volume específico. A vazão máscica nós já temos, então é só converter o valor de quilogramas por minuto para quilogramas por segundo e determinamos a velocidade de entrada. E para determinar o diâmetro de saída do duto, da mesma forma, partimos da equação do fluxo de massa e determinamos aí o diâmetro, mas agora o volume específico é do volume específico de líquido saturado, porque a partir da avaliação seria líquido comprimido, mas nós não temos tabelados os valores de líquido comprimido para esse refrigerante. Então, nós assumimos líquido saturado para o valor de temperatura de 28 graus Celsius, que nós teremos que interpolar, se eu não me engano, mas se não, a gente assume também 30 graus Celsius, para o valor de pressão aí de 1.200. Beleza? Exercício 3. Vapor de água a 1.200 quilo Pascal e 520 graus Celsius entra em um volume de controle operando em regime permanente com uma vazão volumétrica de 460 metros cúbicos por minuto. 22% do escoamento sai a 500 quilo Pascal e 220 graus Celsius com uma velocidade de 20 metros por segundo. O restante sai por outro lugar com uma pressão de 6 quilo Pascal e título de 86% e com uma velocidade de 500 metros por segundo. Determine os diâmetros em metros de cada adulto de saída. Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa identificamos. É um sistema ou um volume de controle? Neste caso, nós já temos toda a informação denunciada. É um volume de controle em regime permanente. Mas eu acho que já ficou claro aí para vocês como vocês justificariam o porquê é um volume de controle e o porquê esse volume de controle está em regime permanente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é converter a nossa vazão volumétrica em vazão máxima. Mas antes, precisamos fazer um ajuste de unidades, porque nós não trabalhamos com minuto. Nós precisamos converter para segundo. Para converter vazão volumétrica em vazão máxima, precisamos do volume específico da água. Então, vamos lá na tabela termodinâmica de água a 1.200 quilo Pascal e vamos avaliar qual que é o estado termodinâmico dela. Vamos chegar à conclusão que nós temos água no estado de vapor superaquecido. Então, a gente vai lá na tabela termodinâmica de água no estado de vapor superaquecido para a pressão de 1.200 quilo Pascal e nós não temos o valor de 520. Nós temos o valor de 500 graus Celsius e de 600 graus Celsius. A gente vai precisar interpolar para encontrar o valor de volume específico respectivo. Após interpolar, determinamos a vazão máxima e a partir da vazão máxima nós temos condições de determinar as outras vazões máximas de saída, porque nós temos duas saídas. Em uma delas sai 22% dessa vazão máxima e da outra o restante, 78%. Da saída, então, 22% do escoamento sai a 500 quilo Pascal e 220 graus Celsius com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, também precisamos avaliar qual que é o estado termodinâmico. O restante sai por outro lugar com uma pressão de 6 quilo Pascal e título de 86%. Aqui a gente já sabe que é mistura e com uma velocidade de 500 metros por segundo. Determine os diâmetros em metros de cada adulto de saída. Para determinar o diâmetro, vamos partir, então, da equação do fluxo de massa. Então, o fluxo de massa é igual à densidade vezes área, que é da onde a gente vai determinar o diâmetro, vezes velocidade. As velocidades foram informadas, nós precisamos dos respectivos fluxos de massa e dos respectivos volumes específicos. E esses valores que nós temos de temperatura, a gente vai precisar sempre interpolar. Tudo bem? E realizando os cálculos, nós encontramos aí que o diâmetro do duto 2 é de 0,3974 metros, ou no caso, metro, né? E o diâmetro do duto 3 é de 1,032 metros. Exercício 4. Uma banheira que inicialmente estava vazia e com o ralo tampado está sendo alimentada com 10 kg de água por minuto. Após 10 minutos do início da operação de enchimento, a tampa do ralo foi retirada e a vazão de alimentação de água foi reduzida de 10 kg por minuto para 2 kg por minuto. Considere que a vazão em massa de água no ralo é constante e igual a 4 kg por minuto. Determine o tempo necessário para que não exista água na banheira. Considere que o intervalo de tempo inicia na partida da primeira operação de enchimento da banheira. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é um sistema ou um volume de controle? Volume de controle, porque massa atravessa a fronteira. Mas agora, qual que é o regime? Regime permanente ou transiente? Neste caso, regime transiente, porque nós observamos variação de massa, certo? Então, é importante sempre desenhar para a gente avaliar o que está acontecendo. Então, nós temos uma banheira que inicialmente estava vazia e nós temos um período aí de operação de 10 minutos, cuja a vazão massa era de 10 kg por minuto. Então, durante 10 minutos, a nossa banheira acumulou aí 100 kg de água. Então, qual que é o próximo passo de operação? Então, remove-se o ralo dessa banheira e diminui o fluxo de massa, que antes era de 10 kg por minuto e agora passa a ser 2 kg por minuto. Mas, a vazão máscara do ralo é superior que essa vazão máscara de alimentação, ela é de 4 kg por minuto. Então, depois de um determinado intervalo de tempo, essa banheira vai esvaziar. E o que a gente está perguntando é justamente isso, determine o tempo necessário para que não exista água na banheira. E considere, para dar a resposta, que o intervalo de tempo inicia na partida da primeira operação de enchimento da banheira. Então, vão ser 10 minutos mais esse intervalo de tempo para a gente responder essa questão. Então, a gente vai escrever o balanço de massa para esse volume de controle em regime transiente. Então, vazão máscara de entrada menos a vazão máscara de saída vai ser igual à massa final menos a massa inicial dividido por esse intervalo de tempo que a gente quer determinar. Qual que é a vazão máscara de entrada? Porque agora a gente está avaliando, porque o processo inicia primeiro com a banheira vazia, mas o ralo está tampado. Opera por 10 minutos. Então, acumulamos 100 kg. Depois, remove-se o ralo. Então, no início, nós tínhamos 100 kg de água. Essa é a massa inicial. Mas qual que era a vazão máscara de entrada dessa operação? É quando nós diminuímos de 10 kg por minuto para 2 kg por minuto. Então, a vazão máscara de entrada é de 2 kg por minuto. Menos a vazão máscara de saída, que é de 4 kg por minuto, vai ser igual a quê? A massa final menos a massa inicial sobre o delta T que a gente quer determinar. Qual que é a massa final? A resposta é zero, porque a gente quer justamente no ponto onde a banheira está vazia, não tem água dentro da banheira. E calculamos aí o intervalo de tempo. Tudo bem? A resposta vai ser 50 minutos mais 10 minutos, dando aí o resultado de 60 minutos. Ok? Então, é só escrever o balanço de massa para esse volume de controle em regime transiente. Então, agora a segunda parte, falamos sobre os exercícios de conservação da energia. Exercício 1. A vazão em massa de vapor de água na sessão de alimentação de uma turbina é de 1,5 kg por segundo. E o calor transferido da turbina é de 8,5 kW. São conhecidos os seguintes dados para o vapor de água que entra e sai da turbina. Entrada, pressão de 2 MPa, temperatura de 350 graus Celsius, velocidade de 50 m por segundo e cota em relação ao plano de referência de 6 metros. Saída, pressão de 0,1 MPa, vapor saturado, velocidade de 100 m por segundo e cota de 3 metros. Determine a potência produzida por esta turbina. O primeiro passo é avaliar. Uma turbina é um sistema ou um volume de controle? Volume de controle. É um volume de controle em regime permanente ou transiente? Permanente. Porque a quantidade de massa que vai entrar vai ser igual à que vai sair. Neste caso, então, já escrevemos a primeira lei da termodinâmica para essa turbina. Calor menos trabalho, na realidade, a taxa, né? Então, a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho, né? Que é a potência, mais vazão máscara de entrada, que vai multiplicar quem? Só a entalpia de entrada? Não. Nesse enunciado, ele nos informa a velocidade de entrada e a cota em relação ao plano de referência. Então, variação de energia cinética e variação de energia potencial não são desprezíveis nesse exercício. Mas esse exercício está aí justamente para a gente observar e fazer análise do porquê nós podemos desprezar a variação de cinética e de potencial mesmo para uma turbina. Porque esses valores são bem pequenininhos mesmo em comparação com a potência produzida pela turbina. Mas o enunciado nos indica esses valores, então nós vamos utilizá-los aí na primeira lei da termodinâmica para volumes de controle e chegar no resultado final. Outra coisa também que é importante, se a gente for lá nas hipóteses simplificadoras, a gente vai ver que uma turbina ela produz trabalho, então o trabalho é positivo, então a gente vai ter que chegar matematicamente no resultado positivo e ela é adiabática, mas aí tem informação de que calor transferido pela turbina é de 8,5 kW. Da mesma forma, vamos chegar à conclusão do porquê que nós podemos inferir que uma turbina opera de forma adiabática. Então aí a gente já pode ver a partir do resultado, como nós temos aqui, a potência produzida por essa turbina é de 678,2 kW. O que são 8,5 kW em 678,2 kW? Em termos de porcentagem. Então por isso que nós podemos desprezar o calor transferido no processo. tudo bem? Então escrevendo a primeira lei, calor, menos trabalho, mais vazão mágica de entrada, lembrando que nós temos aí todos os pontos, que são taxas, tudo por segundo. Vazão mágica de entrada vezes entalpia de entrada, cinética de entrada, mais cinética de entrada, mais potencial de entrada, menos vazão mágica de saída, que multiplica entalpia de saída, cinética de saída, potencial de saída, e tudo isso é igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente. Então para resolver esse exercício a gente vai precisar encontrar a entalpia de entrada da nossa turbina, a entalpia de saída, e realizar aí os nossos cálculos. Mas lembrando que uma das atividades que vocês têm dessa aula é a análise dimensional da primeira lei da termodinâmica para volumes de controle. Então não esqueçam de usar a equação da primeira lei com esse ajuste de unidade. Ok? Quando nós formos substituir os valores, então por exemplo, esse calor transferido, ele é positivo ou negativo? Isso vocês vão precisar responder. O que está acontecendo? Ela está recebendo esse calor ou ela está perdendo esse calor para o meio? Então respondam e utilizem com o sinal correto aí da transferência de calor. As entalpias, as entradas, vocês vão chegar à conclusão que nós temos água no estado de vapor superaquecido, então a gente vai lá na tabela termodinâmica de água para os valores que nós temos aí de pressão e de temperatura e pegamos o valor respectivo, né, de entalpia de entrada. Entalpia de saída, ele já falou que é vapor saturado a 0,1 megapascal, então direto também aí da tabela termodinâmica. E substituindo os valores e fazendo essa comparação antes de chegar no resultado final, né, então a gente pode deixar de uma forma literal aí os valores, né. Então qual que é o calor? Então numericamente o que é 8,5 comparado a 678,2 kW que é o resultado final? Quanto que dá a variação de cinética numericamente? Quanto que dá a variação de potencial cineticamente? Então calor, um pouquinho a mais de 1%, né, a variação de cinética não chega nem a 1% do trabalho produzido e potencial, então, menos ainda. Então esse exercício, ele está aí justamente para a gente fazer essa avaliação, né, e chegar à conclusão de que nós podemos desprezar a variação de cinética e potencial e também considerar que uma turbina opera de forma adiabática. Exercício 2 O compressor utilizado em uma indústria química é alimentado com dióxido de carbono a 100 kPa e 280 kW. A velocidade de escoamento na sessão de alimentação é baixa. A pressão e a temperatura na sessão de descarga do compressor são iguais a 1.100 kPa e 500 kW. O dióxido de carbono deixa o compressor a 25 ms e escoa para um pós-resfriador que é um trocador de calor. O dióxido de carbono deixa o trocador de calor a 1.100 kPa e 350 kW. Sabendo que a potência utilizada no acionamento do compressor é de 50 kW, determina a taxa de transferência de calor no pós-resfriador. Para resolver esse exercício, primeira avaliação é um sistema ou volume de controle? Um volume de controle. Regime permanente ou transiente? Permanente. E vocês já sabem responder o porquê que é permanente. Neste caso, nós temos dois dispositivos. Um compressor e um trocador de calor, que é esse pós-resfriador. Então, é importante a gente desenhar um compressor, esse trocador de calor, esse pós-resfriador e, por exemplo, se nós temos a entrada no compressor e a saída desse compressor. A saída do compressor vai ser a entrada do pós-resfriador, que também vai ter aí uma saída. Então, nós temos uma tubulação que conecta esses dois equipamentos. Substância de trabalho, CO2, dióxido de carbono. Então, aqui você já desconfia que você vai poder utilizar aquilo que é válido para substâncias que se comportam como o gás ideal. Então, a gente já pode ir lá na tabela termodinâmica, por exemplo, encontrar o valor de calor específico à pressão constante para o CO2, que nós vamos utilizar para resolver esse exercício. Listamos os valores informados do exercício, então, a pressão e temperatura de entrada no compressor. Ele fala que a velocidade de entrada é baixa, isso significa que ela é desprezível, então, a gente não tem um número para considerar a variação de cinética. A pressão e a temperatura na seção de descarga desse compressor, então, a saída do compressor desses valores de pressão, 1100 kPa e 500 K, mas ele nos dá um valor de velocidade de escoamento. Então, a gente vai precisar aí considerar esse valor de cinética. E depois, o dióxido de carbono deixa o trocador de calor a 1100 kPa e a 350 K, mas ele também não nos informa nenhum valor de velocidade. Então, esses valores que não nos foram informados, nós não temos bola de cristal, mas a gente vai considerar aquele que foi nos informado. Ok? Então, desenhem, listem as informações que nós temos, e ele também nos informou o trabalho consumido por esse compressor. Então, nós temos aí o módulo, 50 kW. Mas é um compressor, se ele consome trabalho, esse trabalho é o quê? Significa consumir trabalho, então ele é positivo ou negativo? Se a gente for lá nas hipóteses simplificadoras, a gente já vai ter essa informação. O compressor consome trabalho, então trabalho é negativo. E ele pede para determinar a taxa de transferência de calor no pós-resfriador. Então, escreva o balanço de energia para o compressor, escreva o balanço de energia para o trocador de calor, para esse pós-resfriador. Veja os valores que vocês têm em formação. Então, lembrando da primeira lei da termodinâmica que a gente vai poder aproximar aquilo que é válido para gases ideais, que é a variação de entalpia é igual a Cp, que é calor específico à pressão constante, vezes delta T. E as temperaturas nós temos. Tudo bem? Então, Cp, lá na tabela termodinâmica, apêndice A, escrevendo o balanço de energia para o compressor, como nos foi informado o trabalho consumido, nós temos condições de determinar o fluxo de massa desse dispositivo, que vai ser o mesmo do trocador de calor, porque se nós considerarmos a entrada 1 e saída 2 no compressor, mas a saída 2 do compressor é a entrada do trocador de calor, do pós-resfriador, e a saída lá no ponto 3. Então, vamos considerar ponto 1, ponto 2, ponto 3. Se M1 é igual a M2, se eu tenho uma única entrada e uma única saída para o compressor e a mesma coisa, uma única entrada e uma única saída para o pós-resfriador, então se M1 é igual a M2, M2 é igual a M3, então M1 é igual a M2 que é igual a M3 que é igual a M ponto. Então, eu vou usar simplesmente M ponto aí para os dois balanços de energia. E quando escrevermos o balanço de energia para o pós-resfriador, a gente vai ter duas incógnitas, que é justamente o que nos pergunta o exercício, a transferência de calor e o fluxo de massa, mas o fluxo de massa a gente determina a partir do balanço de energia para o compressor. Exercício 3 Vapor de água a 0,6 MPa e 200 graus Celsius entra num bocal isolado termicamente com uma velocidade de 50 metros por segundo e sai com uma velocidade de 600 metros por segundo a pressão de 0,15 MPa. Determine no estado final a temperatura do vapor se esse estiver superaquecido ou o título se estiver saturado. Então, primeira coisa, um sistema ou volume de controle? É um volume de controle. Regime permanente ou transiente? Permanente. E vocês já sabem como justificar por que é o volume de controle e por que é o regime permanente. Vamos lá na tabela de hipóteses simplificadoras e vocês vão chegar aí nas informações de que tanto a transferência de energia na forma de calor como a transferência de energia na forma de trabalho são iguais a zero. Então, escrevendo a primeira lei da termodinâmica, a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho mais vazão mástica de entrada que multiplica entalpia de entrada mais cinética de entrada menos vazão mástica de saída que multiplica entalpia de saída mais cinética de saída vai ser igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente. como chegamos à conclusão a partir das hipóteses simplificadoras calor é igual a zero trabalho é igual a zero então podemos escrever aí a primeira lei como vazão mástica que vai multiplicar a entalpia de entrada nós temos condições de ir lá na tabela termodinâmica estabelecer qual que é o estado termodinâmico de entrada dessa água nesse bocal e pegar esse valor da tabela mais a cinética de entrada nós temos o valor da velocidade então velocidade ao quadrado dividido por quanto? então de novo vocês precisam fazer a análise dimensional lá da atividade pedida para vocês menos vazão mástica de saída que multiplica entalpia de saída que vocês vão precisar encontrar mais a velocidade que foi fornecida ao quadrado dividido por vocês sabem que vai ser igual a zero como a vazão mástica a gente pode colocar em evidência porque a quantidade de massa que entra é igual a que sai nós temos condições de encontrar a entalpia de saída e como a informação da entalpia de saída e a pressão de saída que foi fornecida anunciada de 150 quilo pascal então a gente vai lá na tabela de água para a pressão de 150 quilo pascal e vamos ver a entalpia de líquido saturado o valor de entalpia de vapor saturado e avaliar com essa entalpia que acabamos de encontrar como nós já temos aí a resposta de 0,99 então esse é o resultado de título vocês vão chegar à conclusão que essa entalpia de saída que vocês determinaram a partir do balanço de energia está entre o valor da entalpia de líquido saturado e de vapor saturado e resolvendo aí vocês vão encontrar um título de 0,99 exercício 4 consideremos o processo de estrangulamento numa válvula de expansão ou através do tubo capilar num ciclo de refrigeração por compressão de vapor neste processo a pressão do refrigerante cai da alta pressão do condensador para baixo no evaporador e durante este processo uma parte do líquido vaporiza se considerarmos o processo como adiabático o título do refrigerante ao entrar no evaporador pode ser calculado admitindo que o fluido do refrigerante seja amônia que esta entra na válvula de expansão a 1,5 MPa e a 35 graus celsius e que a pressão ao deixar a válvula é de 291 kPa calcule o título da amônia na saída da válvula de expansão para fazer esse exercício primeira coisa estabelecer se é um sistema ou um volume de controle é um volume de controle regime permanente ou transiente permanente e vocês sabem responder o porquê nós temos uma válvula de expansão nós podemos ir lá na tabela termodinâmica e avaliar qual que é o estado termodinâmico de entrada dessa válvula de expansão a gente vai lá na tabela de amônia para a pressão de 1,5 megapascal e a temperatura de saturação para esse valor de pressão é de 40 graus celsius mas a nossa amônia está a 35 graus celsius nós chegamos à conclusão de que o estado termodinâmico é líquido comprimido mas mais uma vez nós não temos dados tabelados de líquido comprimido para amônia então de novo vamos entrar em desespero não vamos assumir que o valor que nós precisamos para resolver esse exercício serão de líquido saturado ok então nós vamos lá na tabela para esse valor de pressão e pegamos a entalpia de líquido saturado vamos também na nossa tabela de hipóteses simplificadoras e chegamos à conclusão que uma válvula tanto a taxa de transferência de energia na forma de calor como a taxa de transferência de energia na forma de trabalho são iguais a zero escrevemos a primeira lei da termodinâmica então a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho mais vazão máscara de entrada vezes a entalpia de entrada aqui cinética e potencial não foram fornecidos os valores então a gente despreza menos a vazão máscara de saída vezes a entalpia de saída é igual a zero então calor e trabalho então as taxas são iguais a zero nós vimos lá na tabela simplificadora nas hipóteses simplificadoras podemos colocar a vazão máscara em evidência já que nós temos uma única entrada uma única saída regime permanente então quem entra tem que sair então a vazão máscara multiplica a entalpia de entrada menos a de saída e é igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente então nós chegamos à conclusão que a entalpia de entrada é igual a entalpia de saída que é igual ao valor que vocês vão encontrar lá na tabela termodinâmica e que nós vamos pegar o dado de líquido saturado já que não temos tabelados valores de líquido comprimido temos agora então a informação mais uma informação do estado termodinâmico de saída que nós tínhamos só a pressão de saída de 291 quilo pascal então a gente vai lá na tabela de amônia o valor de pressão de 291 quilo pascal e comparando esse valor de entalpia de saída com os valores de entalpia de líquido saturado e vapor saturado chegamos à conclusão então que é mistura que é o que o exercício nos pede é o título e calculamos aí o título exercício 5 considere um condensador resfriando a água de um sistema de refrigeração de grande porte que utiliza refrigerante 134A como fluido do refrigerante o refrigerante entra no condensador a 60 graus celsius e a 1 mega pascal e o deixa como líquido a 0,95 mega pascal e 35 graus celsius a água de resfriamento entra no condensador a 10 graus celsius e sai a 20 graus celsius sabendo que a vazão de refrigerante é de 0,2 quilograma por segundo determine a vazão de água de resfriamento neste condensador primeiro passo é responder se é um sistema ou volume de controle é um volume de controle massa cruza fronteira regime permanente ou transiente é permanente por que que é permanente vocês também sabem responder outra avaliação qual que é o dispositivo é um condensador condensador é um trocador de calor neste caso nós temos duas entradas duas saídas nós temos dois fluidos de trabalho refrigerante 134A e água são tubulações independentes então nós temos um trocador de calor de fluxo cruzado se formos lá na tabela de hipóteses simplificadoras o que que é válido para um trocador de calor de fluxo cruzado tanto a transferência de energia na forma de calor como a transferência de energia na forma de trabalho são iguais a zero e por que que a transferência de energia na forma de calor neste caso é igual a zero se um condensador é um trocador de calor porque a troca de calor ocorre entre os fluidos e não entre o meu condensador e o meio então lá na fronteira a gente não vai observar fluxo de energia na forma de calor e nem de trabalho tudo bem? mas há troca de calor entre os fluidos ok? então precisamos avaliar os estados termodinâmicos nas nossas entradas e saídas de forma independente para o refrigerante 134A e para a água para o refrigerante 134A avaliando as condições de entrada vocês vão chegar à conclusão que é vapor superaquecido peguem os dados da tabela termodinâmica de saída é líquido comprimido mais uma vez nós não temos dados tabelados de líquido comprimido então nós vamos considerar aí os valores de líquido saturado fazemos aí essa aproximação para a água também pegamos o valor de listado de líquido saturado para a temperatura de 10 graus Celsius e de líquido saturado para a temperatura de 20 graus Celsius escrevemos a primeira lei da termodinâmica para esse trocador de calor de fluxo cruzado da taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho mais vazão máscara de entrada da água que multiplica a entalpia de entrada menos a entalpia de saída mais a vazão máscica do refrigerante de 134 que multiplica a entalpia de entrada menos a entalpia de saída igual a zero então repetindo essa parte escrevemos a primeira lei da termodinâmica a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho mais a vazão máscica de água que multiplica a entalpia de entrada menos a entalpia de saída mais a vazão máscica do refrigerante 134A que multiplica a entalpia de entrada menos a entalpia de saída vai ser igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente então tanto o calor quanto o trabalho são zero porque é um trocador de calor de fluxo cruzado então são informações que nós pegamos lá na tabela de hipóteses simplificadoras os valores de entalpia nós temos tabelados tanto para a água quanto para o refrigerante 134A após a avaliação dos estados termodinâmicos o fluxo de massa do refrigerante 134A nos foi informado que é de 0,2 kg por segundo e determinamos aí a vazão de água de resfriamento nesse condensador cuja resposta é 0,919 kg por segundo exercício 6 vapor de água pressão de 1,4 megapascal e 300 graus celsius escoe em um tubo um tanque inicialmente evacuado está conectado a esse tubo através de uma ramificação com válvula abre-se a válvula e o vapor enche o tanque até que a pressão atinja 1,4 megapascal nesta condição a válvula é fechada o processo é adiabático e as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis nessas condições determina a temperatura final do vapor no tanque a primeira avaliação sistema ou volume de controle volume de controle regime permanente ou transiente transiente a gente está observando variação de massa então esse tanque estava inicialmente evacuado vamos preenchê-lo aí com água até a pressão final de 1,4 megapascal volume de controle em regime transiente sempre importante desenhar a massa no início é igual a zero o tanque estava evacuado ele já fala que cinética e potencial são desprezíveis então variação de energia cinética e potencial são desprezíveis mas se ele não dissesse nada você também precisaria chegar a essa conclusão porque vocês não tem bola de cristal se não é informado valores de velocidade ou de cota com relação ao plano de referência você despreza esses valores as condições de entrada dessa válvula qual que é o estado termodinâmico dessa água vocês vão avaliar depois no estado final a pressão final no tanque é de 1,4 megapascal ele pergunta justamente a temperatura final só que com uma única propriedade dada no enunciado nós não temos condições ainda de determinar a temperatura final nós precisamos de uma outra informação como é que a gente chega nessa outra informação nós vamos precisar escrever tanto o balanço de massa quanto o de energia como é que fica o balanço de massa evasão massa fica de entrada esse é um volume de controle em regime transiente como é que fica a equação do balanço de massa da conservação da massa vazão máscara de entrada menos vazão máscara de saída igual a massa final menos a inicial nós temos vazão máscara de entrada sim tem massa entrando tem massa saindo desse tanque não então a vazão máscara de saída vale quanto zero massa final sim alguma coisa vai ficar dentro desse tanque a gente vai preencher esse tanque com água e a massa inicial esse tanque estava evacuado então do balanço de massa fluxo de massa de entrada menos fluxo de massa de saída igual a massa final menos a massa inicial nós chegamos à conclusão já que massa não sai e não tinha massa no início que o fluxo de massa de entrada vai ser igual a massa final que faz sentido então a quantidade de massa que vai entrar vai ser a massa final que vai ficar dentro desse tanque escrevemos agora o balanço de energia então a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho mais vazão máscara de entrada vezes a entalpia de entrada menos a vazão máscara de saída vezes a entalpia de saída vai ser igual a massa final vezes a energia interna final menos a massa inicial vezes a energia interna inicial fazemos aí algumas simplificações porque a gente foi lá na tabela de pós-simplificadoras para uma válvula tanto o calor quanto o trabalho são zero e também há informação aí no enunciado de que o processo é adiabático massa de saída né o fluxo de saída é igual a zero podemos também desprezar esse termo e não tinha massa no início também podemos desprezar esse outro termo a gente chega aqui o fluxo de massa de entrada vezes a entalpia de entrada é igual a massa final vezes a energia interna final como o fluxo de massa de entrada é igual a massa final podemos simplificar e chegamos aqui conclusão que a entalpia de entrada vai ser igual a energia interna final então chegamos a mais uma informação do nosso estado termodinâmico final que a energia interna final vai ser igual a entalpia de entrada nós temos as condições de entrada de água a 1,4 MPa e a 300 graus Celsius com esse valor em mãos nós vamos lá na nossa tabela termodinâmica e para o valor de pressão de 1.400 quilo pascal fazemos a comparação dos valores de energia interna de líquido saturado e de vapor saturado e chegamos e chegamos à conclusão que a energia interna final que era igual a entalpia de entrada é maior que a energia interna de vapor saturado então chegamos à conclusão que nós temos água no estado de vapor superaquecido dentro desse tanto então a gente vai lá na tabela termodinâmica de água no estado de vapor superaquecido para o valor de pressão de 1.400 quilo pascal a gente vai lá na coluna de energia interna e procuramos esse valor que nós temos e nós vamos chegar à conclusão que esse valor que nós temos ele está entre dois valores de temperatura e fazendo a interpolação encontramos aí a temperatura final que é de 452 graus celsius graus celsius graus celsius Obrigado.